E agora, de São Paulo para o Rio de Janeiro, de Henrique Meirelles para Paulo Guedes. Isso porque o orçamento de dois mil e vinte e três prevê um corte de sessenta por cento nos recursos voltados ao programa Farmácia Popular. Mas o ministro da economia, Paulo Guedes, negou cortes no programa. Vamos conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Viga, que vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação. Viga, o que o ministro da economia explicou sobre esse caso, sobre esse destaque. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Boa noite pra você, pra Lívia, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pão. Mas o importante que ele disse é o seguinte, vai arrumar dinheiro pra garantir a continuidade desse programa Farmácia Popular, que atende mais de vinte e uma mil milhões, vinte e uma milhões de pessoas, ou vinte e um milhões de brasileiros que precisam ter acesso a medicamentos através do governo federal. Um levantamento. Rodrigo Viga, nós tivemos um problema na conexão com ele, daqui a pouco ele volta pra trazer detalhes dessa notícia, afinal, tem uma informação que prevê um corte de sessenta por cento nos recursos voltados ao programa Farmácia Popular. Viga, tá com a gente, conseguimos reconectar, nos escuta? Sim, perfeitamente, Daniel, cê me escuta bem, provavelmente, né? Sim, perfeitamente. Vou retomar do começo, né? Muito boa noite pra você, Daniel, pra Lívia, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pão. O mais importante que disse o ministro Paulo Guedes é que não faltarão recursos para esse programa social Farmácia Popular, tampouco para o Auxílio Brasil, para a continuidade desses programas em dois mil e vinte e dois e principalmente para dois mil e vinte e três. Uma conta feita, né? Por um especialista aí, assessor do Senado, Bruno Moretti, especialista na área da saúde, apontou que poderia haver um corte de cinquenta e nove por cento, quase sessenta por cento, no Farmácia Popular, para o exercício de dois mil e vinte e três. É um importante programa que atende, como eu disse, mais de vinte e um milhões de brasileiros que não conseguem ter recursos disponíveis para a compra de remédios. E aí, o governo federal disponibiliza esses recursos. Haveria também, para dois mil e vinte e três, de acordo com cálculos feitos por esse especialista, dentro do orçamento, um corte de quase sessenta por cento para despesas com os indígenas. E isso chamou bastante a atenção. Afinal de contas, em paralelo, haveria um aumento da ordem de vinte e dois por cento no orçamento para emendas do relator, isso tudo no âmbito do orçamento federal, e ainda as emendas parlamentares individuais e aquelas bancadas impositivas que o governo não tem controle sobre essas verbas, um crescimento de treze por cento para exercício de dois mil e vinte e três. Guedes disse que é preciso haver o que ele chamou de uma espécie de encontro entre poder legislativo, parlamentares e poder executivo, mas que essas verbas vão ser sim disponibilizadas, serão viabilizadas para garantir tanto farmácia popular quanto o auxílio Brasil de seiscentos reais em dois mil e vinte e três. Vamos ouvir o que disse o ministro da economia Paulo Guedes. a mesma mensagem presidencial que vai dizer, olha, o auxílio Brasil vai seguir em seiscentos reais. Como? Nós vamos afirmar o forço do luxo de Deus e com isso vamos pagar. E ó, vamos seguir também com a farmácia popular. Então, o ministro da economia Paulo Guedes que participou de dois eventos nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, empresários na associação comercial e também uma homenagem que ele recebeu da FUNSEX que é uma fundação de comércio exterior e passeou por vários temas, por vários assuntos, é claro, então muitas vezes é político eleitoral, mas sempre citando os dados da economia e de principal sobre economia. Ele disse que este ano é importante que os brasileiros fiquem atentos porque pela primeira vez na história a inflação brasileira vai estar baixo na média do G7, enquanto que o crescimento do PIB também acima da média dos países e garantiu. Tá certo. Rodrigo Viga trazendo detalhes e informações sobre essa notícia. Afinal, o orçamento de dois mil e vinte e três prevê esse corte de sessenta por cento nos recursos voltados do programa farmácia popular. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Viga aqui na programação da Jovem Pan News. Momento de análise e opinião, Cris Grêmio com a gente. Cris, em tempos de campanha eleitoral não me parece adequado assumir cortes em um programa tão importante quanto farmácia popular. Paulo Guedes, ministro da economia, garante que as verbas serão disponibilizadas, mas não detalhou como. Mas ele deu um bom sinal ali, é um sinal pra população e engraçado parece que ele leu a minha mente. Eu tava vendo, tava ouvindo o Viga falar, né, que foi feito um cálculo aí por um assessor do 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 Senado, da Câmara, de que haveria um corte, uma redução de sessenta por cento no orçamento do farmácia popular e vinte por cento de aumento nas emendas do relator. E eu pensando aqui, ué, é só os deputados, os nobres senadores, os nobres deputados pegarem as emendas a que eles têm direito e direcionar para o programa farmácia popular. Vão fazer muito bem junto ao eleitor, dar um recado de que eles sabem o que é prioridade, não deixam o governo sem dinheiro, o governo é obrigado a pagar as emendas de relator, não é porque ele quer, isso é uma decisão do Congresso, então se houve esse aumento é porque o Congresso decidiu e é o que o Paulo Guedes tá falando ali, é preciso ter um casamento entre o executivo e o legislativo, não dá para o governo priorizar atender os mais pobres, os mais desnecessitados, os doentes que precisam de remédio com distribuição gratuita na farmácia popular e os deputados estarem preocupados com o asfalto da rua lá da do bairro deles onde eles vão fazer mais sucesso com o eleitor. Precisa ter um casamento de ideias e de propósitos aí de prioridades. Vamos ver como é que isso caminha ano que vem, mas eu gosto muito da postura do ministro dando a garantia de que para o governo a prioridade é nesse aspecto aí, farmácia popular e auxílio Brasil. Constantino, falando justamente no auxílio Brasil, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a manutenção desse benefício em seiscentos reais para os próximos anos também, mas no orçamento de dois mil e vinte e três por questões limitações fiscais, o valor está em quatrocentos e cinco reais. Recentemente nós falamos, trouxemos uma fala do ministro dizendo que uma ação emergencial para garantir essa manutenção dos seiscentos reais nos próximos meses seria prorrogar esse decreto de emergência, mas para que isso seja mais sustentável, seria importante que o Senado aprovasse a reforma do imposto de renda que traz a taxação de lucros e dividendos. Seria uma alternativa mais viável? É, o ministro Paulo Guedes ele gosta desse caminho, ele acha que no Brasil essa questão tributária ela é muito injusta, né? E muito regressiva, então ele acha que tem que ter sim a taxação em cima de lucros e dividendos e você realmente liberar do outro lado, né? Por exemplo, ele sempre foi um grande defensor da redução dos encargos trabalhistas, para poder trazer para dentro do sistema esse quase um terço aí que dá a mão de obra que está na informalidade. Então pode fazer algum sentido sim. Agora o mais curioso dessa discussão toda ali em relação a auxílios, a programas sociais em época de campanha é que prometer todo mundo consegue, né? Todos os candidatos estão parece um leilão de quem promete mais caridade com o chapéu alheio. A diferença que eu vejo desse ministro para outros ministros que já passaram pela pasta da economia é que ele realmente tem uma preocupação em não abandonar a ortodoxia, a responsabilidade fiscal, né? Então toda resposta que ele dá em relação ao programa, ele deixa muito claro que vai ter que encontrar uma fonte, que vai ter que ter origem, porque ficar prometendo distribuição de recursos sem se preocupar com origem, isso é o caminho não só da demagogia como da bancarrota do próprio Estado.